E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, serão dois rumores da série Persona de que o Persona 3 Portable receberia um remaster multi-plataforma e que o Persona 4 Golden chegaria aos consoles após aquele relançamento do PC. Então aqui eu quero trazer as informações pra vocês e claro discutir sobre as possibilidades, principalmente no caso do Persona 3, já que ele tem três versões, então ficaria dúvida se seria uma boa ideia ou não trazer em específico essa versão Portable. Então vou me aprofundar no que cada versão tinha. Mas indo por parte, ambos os rumores vieram do Licker Zippo, que ganhou uma notoriedade por causa do Persona 4 Arena Ultimax. Ele falou disso em julho, numa época que o jogo não estava anunciado, ele só veio aparecer na TGA 2021 agora em dezembro e vai ser portado pro PS4, PC e Nintendo Switch. Particularmente, não estava esperando que eles fossem trazer esse jogo de volta, dado que ele é lá da geração 360 do PS3. E até um tempo atrás, parecia que eles não se incomodavam tanto com a acessibilidade de jogos antigos. Teve alguns casos pontuais, como o Persona 4 Dancing, vindo no pacote do 3 do 5 Dancing como um extra. Mas o próprio Persona 4 Golden veio pro computador em 2020, mas só naquela plataforma. Até como se fosse um teste da empresa pra ver se venderia ali. E eles resolveram pegar um jogo antigo que talvez na cabeça da empresa não seria viável pro PS4 ou pro Switch. Que logicamente é um erro, né? O famoso Atlus sendo Atlus, né? Eles não estavam pensando nessa questão de ser acessível ou não. Mas parece que esse lançamento em específico abriu as portas, né? Abriu a mente da empresa pra esse Persona 4 Arena ter sido viabilizado. Então nesse sentido, o Zipo tinha falado em um port do Persona 4 Portable, sem falar qual que era as plataformas que ele seria disponibilizado. Mas apenas que era multi-plataforma. E alguns dias depois, ele veio com mais um leak que é do Persona 4 Golden. Falando que ele chegaria aos consoles, além da versão de PC que eu mencionei. E aí ele já dá uma plataforma específica que é o Switch. Então dá a entender pelos rumores que o Portable e o Golden pelo menos chegariam no Switch. Então dá pra assumir que o PS4 deve estar entre as plataformas, já que eles estão trabalhando nos lançamentos novos em três vertentes. PC, Switch e PS4. Então quando fala de consoles, no plural, a gente pensa no PS4. O Xbox One que ficaria a critério, mas como a empresa infelizmente não tá focando na plataforma no momento atual, eu acho mais difícil. Só se houvesse alguma estratégia de colocar no Xbox Game Pass, que o próprio Phil Spencer entrasse em contato com eles, como acontece com a SEGA, que é a dona da Atros, né? A grande empresa por trás, com jogos de Yakuza no serviço. Mas por hora eu acho mais complicado de especular, apesar de ser muito importante tentar abranger um público cada vez maior. Mas me chama a atenção que segundo ele, ainda faltariam quatro anúncios. Ele tá contando esses três, como parte dos sete anúncios que a Atros vai fazer pro aniversário de 25 anos da série Persona, que foi feito agora em 2021, mas na prática virou anúncios cadenciados. Então é um ano de anúncio, eles estão trazendo várias informações da série. Mas no site oficial, o primeiro anúncio do aniversário, ele foi contado como aquela coisa da merchandising, da gente ter animes, né, e até os filmes da série entrando em serviço de streaming. Então, em teoria, não dá pra você fazer um cálculo de jogo enquadrando em anúncio. Então o primeiro já foi isso, o segundo é o Arena Ultimax, e o terceiro foi previsto pra fevereiro, que pode ou não ser um jogo de videogame. Eles podem chegar lá e divulgar uma outra merchandising. Então a conta dele acaba não batendo com o que a gente tá vendo agora, já que a contagem correta seria três anúncios, considerando que o que ele tá falando é real. E só fazendo um adendo, o Felipe Necro, que é editor-chefe lá da Switch Brasil, diz também ter fontes que confirma esse porte do Golden. Obviamente é um rumor, mas é mais uma pessoa falando a mesma coisa. De qualquer forma, trazer ambos esses jogos de volta é muito bom pra dar acesso a mais jogadores, mas há algumas ressalvas pra fazer. No caso do Persona 4 Golden, ele é a segunda versão do Persona 4 original Vanilla, lançado lá pro PS2, e é unânime que ele é melhor, né, que é a melhor experiência que você vai ter com esse jogo, porque ele acrescenta uma nova dungeon com a personagem Mari, que é muito carismática, o conteúdo dela faz muito sentido naquele universo, e pra quem quer ter a mesma experiência do original, você pode simplesmente ignorar esse conteúdo e fazer o final como era. Claro que as mudanças de balançamento, os novos personagens vão tá lá pra você adquirir, mas não é nada que prejudique você ter a experiência do primeiro jogo. Então tudo está intacto, só que agora melhorado. Ao meu ver, o conteúdo novo é até superior ao próprio final original que esse jogo tinha, que eu particularmente não gosto, acho que o vilão não tem tanto desenvolvimento assim, e me parece aquele plot twist pelo plot twist, né, não como é feito no Persona 3, né, que é toda uma base pra batalha final, ou até no Persona 5, que eles trabalham melhor com elementos surpresa, né, até imagino que se apropriando que foi feito com 4. Mas eu ainda considero um jogo muito bom, principalmente pela relação entre os personagens, já que esse grupo é o mais funcional entre os 3, eles parecem ser realmente um grupo, enquanto nos demais há um certo deslocamento em determinadas situações. Não que seja ruim, mas quem jogou o 4 consegue ver, assim que eles conseguiram integrar essa galera melhor. Tem até alguns sociais que são melhor implementados, mas obviamente você vai ver tanto no 5 como no 3 dilemas mais interessantes. Então é um pouco mais difícil de comparar eles aqui, mas o 4 Golden é a melhor experiência do 4 e traz essa ótima porta de entrada. No caso do Persona 3, aí já é outra coisa, porque ele tem 3 versões. Existe a original, chamada de Vanilla, que foi automaticamente superada pelo Persona 3 Fast. Então, mesma coisa do Golden, você tem todo o conteúdo, só que melhorado. E esse Fast acrescenta o The Answer, que é o epílogo da Aegis, para finalizar a história, o que traz 30 horas de conteúdo. É uma grande dungeon, onde você controla a Aegis como personagem principal, enquanto no jogo base é o Makoto. Na verdade, você escolhe o nome dele, mas a gente acaba chamando de Makoto por causa daquela quadrologia de filmes, que é uma adaptação bem interessante, por sinal. Então, o The Answer não é, meu Deus do céu, que baita conteúdo, até porque ele é mal cadenciado entre o gameplay e história, para vocês terem noção, é apenas 3 horas que você vai ter de cutscene, num conteúdo de 30 horas, então é 10% só de narrativa. Mas ainda assim, ele traz algumas consequências do final do jogo base e perspectivas interessantes, principalmente na Yukari, que é uma das membras da party. Então, é um conteúdo que eu acho legal jogar. Se você jogou o original, é super interessante ir atrás do The Answer e tolerar esses problemas que ele acaba trazendo. Também foi acrescentado novos trajes, um evento para a Tidori, que era uma das personagens do jogo, um modo difícil, modificações nos sociais do jogo, então alguns iam aparecer em dias diferentes, novos personas e melhorias de status para esses personas, e os skill sets, lembrando que os personas são aquelas criaturas colecionáveis durante o jogo. Problema central do FES para quem quer jogar. Você só controlava na campanha principal o Makoto. Os demais personagens eram comandados por estratégias pré-definidas, mas não dava para você ir diretamente e fazer ação, como é o Persona 4 e o próprio Persona 5. Então ele se torna algo datado ali, porque a inteligência artificial não ajudava o jogador, né? Então a gente tem aquela clássica situação da Mitsuru, fazendo o Marinkaren, que era uma skill que ajudava em alguns casos muito específicos, mas na maioria dos casos você ia ter um estresse com ela gastando turno para não fazer nada, né? Então era bem irritante. E no caso do Persona 3 Portable, ele foi uma versão de PSP, que por conta das limitações da época, eles tiveram que fazer alguns cortes de conteúdo, mas foi acrescentado coisas que o FES e o Vanilla não tinham. Então havia uma segunda rota com uma protagonista feminina, que colocava sociais diferentes para você fazer, então as interações com os personagens não eram a mesma da campanha principal, o que é uma coisa que muita gente gosta, tanto que quando a Kasumi Oshisao apareceu naquele teaser do Persona 5 Royal, muitas pessoas pensavam que era uma protagonista feminina. Eu mesmo fui uma delas, mas no fim das contas não era, né? Era mais um personagem de suporte que apareceria, assim como foi o caso da Mari no Persona 4 Golden. Só que em compensação, eles removeram os cenários 3D na parte da exploração e os modelos de personagem fora do Tartarus. Tartarus é uma grande dungeon desse jogo que você ia explorando, então na parte da exploração dela, o gameplay era bem próximo do FES, sem grandes alterações, mas por fora, tudo que você fazia era num mapa muito simplificado e era praticamente uma visual novel do Persona 3. Isso também excluiu várias cutscenes do anime, então imagino que não dava para você comprimir as cenas originais do Persona 3 e do FES, o que acabou tirando muito da apresentação visual que esse jogo tinha, que era bem eficiente para a época, agregando mais nos diálogos, então tirou um pouquinho o impacto do que já estava disponível antes. E ele também não conta com o epílogo da Aegis, o The Answer, que eu falei para vocês. Em compensação, foi colocado o Vision Quest, que não existe na versão FES, que seria um batalho de desafio contra bosses já derrotados, então você poderia enfrentar Shadows principais, que são os inimigos do jogo, e até tinha uma luta secreta contra a Margaret, que era a guia do Persona 4, então eles trouxeram ela do jogo posterior para que a gente tenha uma experiência fanservice. São extras bem interessantes, mas é claro que você perdeu um conteúdo de 30 horas aqui. Um outro ponto é que eles acrescentaram dificuldade iniciante e maníaco, que são dois extremos, um voltado para quem não quer se desafiar e o outro que quer um desafio bem alto, e foi incluído o controle manual dos aliados, então agora você poderia fazer que nem os jogos mais modernos da série. Uma outra coisa que apareceu foi o botão de defesa, que anteriormente só dava para esperar e pular o turno, mas agora havia uma defesa própria, que é uma coisa que ajuda demais para você enfrentar bosses de uma dificuldade maior. E houve melhorias de mecânica no hit adicional, que é o One More da série, que você pode explorar uma fraqueza e continuar combando. No anterior era mais difícil. Então há quem argumenta que o Fast traz uma experiência mais Hardcore, mesmo quando você está jogando na experiência normal, então era necessário extrair um pouco mais do jogo. Mas vale ressaltar que o Portable teve um Rebalance, ele foi rebalanceado para não ser exatamente tão fácil em comparação ao anterior. Ou seja, não há consenso de qual versão é melhor, o Fast ou o Portable. Cada uma vai ter as suas vantagens e desvantagens, principalmente porque o PSP era um console mais limitado. Então, em teoria, se ele estivesse mais Hardcore, daria para fazer um Fast só que melhorado, sem você precisar descartar conteúdo. Então a solução aqui era pegar o Fast como base e acrescentar um novo conteúdo, mas como eles estão fazendo remasters mais simples, devem ter projetos maiores da série sendo feitos nesse momento, eu acho que não é o que vai acontecer. Então o próprio rumor fala apenas do Portable. Mas se não é viável fazer isso, ao meu ver, o ideal era fazer uma bundle com ambos os jogos. Traz tanto o Fast como o Portable remasterizados. Seria um favor muito grande para a comunidade e o jogador poderia optar qual ele quer jogar. De preferência, dando uma opção de compra separada, ou sendo uma bundle com os dois, mas com um valor mais acessível para a galera. Mas enfim, só de um deles está vindo, caso seja oficial, é claro, já vai ser uma grande vitória. Ainda mais que você é obrigado a recorrer a emulação, né? Não tem como comprar oficialmente. E quem joga no console e não tem um PC para rodar, não vai conseguir ter acesso ao Persona 3 Fast e nem ao Persona 4 Portable. Mas no mais é isso, peço desculpas pela demora do vídeo, mas não deu para encaixar semana passada. E eu queria dar esses detalhes da versão para vocês entenderem como é complicado trazer o Persona 3 de volta, tá? Então fica aí a explicação completa. Caso você não esteja inscrito na hashtag, se inscreve que aqui eu cubro a série Persona e vários jogos de anime e títulos orientais em geral. E se possível, dá uma olhada nos links da Amazon Brasil e dá paninho na descrição para comprar mangá, jogo ou qualquer produto, porque me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo diário aqui no YouTube. Grande abraço e até mais, pessoal. Falou!